A seguir, sem limites. Oferecimento USKIS. Faça USKIS e desenvolva o seu melhor. É, hoje eu vim, hoje eu vim, hoje eu vim. Ontem não deu, mas hoje eu estou aqui. Pode vir, Marcos! O Samuca está vendo a gente aqui, lá em Mauá, rapaz. Ô Samuca, mas Mauá, até que tiver o Donizete Braga aí, não vai chover, mas nem a pau. Tem que pôr aí o Átila Jacomuzzi, que ele era da água lá antigamente, né? É, e ele faz chover, viu meu amigo? Porque o Átila foi o cara que conseguiu fazer chover sozinho ainda em Samuca, aí em Mauá, né? Fazendo com que, sendo eleito, né? Por meios próprios ali, ó. Na batalha mesmo, né? E vai dar trabalho na eleição aí, viu, Samuca? Pra prefeito, pode escrever isso aí, tá? Bom, o Samuca e todos os amigos, vocês que nos acompanham aqui, ó, nós temos aqui aquela propriedade, eu não sei, aquele negócio da fábrica, da antiga fábrica ali, Matarazzo, daquele terreno abandonado, que muitos dizem que tá envenenado ali, aquele negócio todo, né? É um negócio impressionante aquilo. E agora, eu tenho informação aqui do jornal ABCD Maior, que a reintegração na área da Matarazzo, tá ali com problema, né? Tá passando por um entrave. A ocupação, realizada em agosto, na antiga área das indústrias Matarazzo, toma rapidamente forma urbana, né? Ou seja, os caras, ó, mas que batalha! Passei ali, né? Faz uns 10 dias, e passei essa semana novamente, os caras já estão com o barraco tudo prontinho ali, os caras agem rapidamente, né, meu amigo? E aí, o local, já tem Tapume, agora começa a dar lugar às novas construções de alvenaria, já tem os pequenos comércios ali também, né? Que estão influenciando ali na região. E logo na entrada, duas mercearias atendem cerca de 800 famílias, tem? O pessoal é empreendedor, viu, Amanda? Já tem duas mercearias lá na entrada da ocupação lá da bagaça, né? E aí, tem a execução aqui da liminar, né, de reintegração de posse, e essa aqui é a foto que a Amanda separou pra gente, olha lá, ó, né? Olha, é rapidinho, esses caras são bons pra caramba, fala a verdade, será? Os caras são bons pra caramba, bicho, né? Olha aí, ó, né, é, pá, já estão falando, ó, sobe rapidinho a bagaça. Ó, aqui, ó, ó, será, vão cair pra dentro? Ó, 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 aqui do lado, será? Ó, vão cair pra dentro ali, cara, né? Então é isso aí, ó. É, porque é assim, né, infelizmente a gente tem o custo imobiliário muito alto, né? O próprio doutor Milton Bigussi falava aqui durante a entrevista coletiva, que foi gravada e já exibida, e será exibido também nesse final de semana, não vai ser não, ó, será? Aí, na playlist, vai ser exibido. Ele falava dessa, do custo, né, o custo hoje pra construir imóveis, né? E o pessoal opta por essa, por isso aqui, ó. Ó a areia, ó o montão de areia que tem aqui, ó, Ceará. Ô, Ceará, você carregou muita areia quando você trabalha de servento de pedreiro? O Ceará, eu te falava, uma vez eu cheguei lá, ó, Amanda, na construção que ele tava trabalhando, ele só enganava o cara lá, né? Eu cheguei lá na construção, lá, o cara tava assim com as luvas, assim, ó, uma botona lá e o cara parecia uma jaca, viu, de tão suado que tava, né? Então, isso aqui, ó, e tem uma parte pro lado de São Paulo e uma parte pro lado de São Caetano. Aí a Amanda me contava que é o seguinte, que São Paulo, a parte de São Paulo entrou com uma ação e a parte de São Caetano também. Aí isso entrou num conflito ali, né, ô Samuel Bossa? Entrou num conflito e então não sabe ainda como vai decidir isso aí. Não sabe como vai decidir. Então, sabe o que eu faria? Ó, numa boa, numa boa, brother, numa boa, sabe? Numa boa. Ó, fala, regularizaria isso aqui, né? Fala pros caras, ó, tem que ser tudo assim, ó. Você fala, ó, não, é que a foto, se a gente for puxar aqui, né? Não, contaminado o Cacilda, tá? Contaminado tá a cabeça dos caras da CETED. Tá nada, tá nada, tá nada. É outras coisas que tem. Fala há tempo que tem BHC ali. Eu, quando era pequeno, eu comia BHC lá no interior. O quê? Você acha que BHC... Ó, o Ceará deu uma puxadinha. Pode deixar nessa aqui, Ceará, ó, pra gente ver. Ó, meu, duas águas a casinha. Você viu? Hã? Tem uma caída pra cá, uma pra cá, ó. Não é bem feitinha? Né? Então, regulariza e deixa os caras fazerem, mano. Não é, não é? Tanto terreno no centro da cidade de São Paulo, aqueles prédios lá, tal. Dá pro pessoal lá, meu. Fala pro pessoal, cai pra dentro aqui, se cotizam aí, reformam o prédio. É, não é? Reforma o prédio e toca o barco aí. Agora a gente fica nessa. Ah, não, mas aqui é de um dono, não pode invadir essa voz. Lógico que não pode. Lógico que não. Só que é o seguinte, o que vai ficar fazendo esse terreno ali da Matarazzo? Vai ficar a vida inteira falando que tá contaminado por BHC essa bagaça? Hein? Vai ficar a vida inteira assim? Então, não sei. Eu queria, ó, vem aqui, ô, doutor querido. Vem aqui um pouquinho. Ó, eu queria saber do senhor e da senhora. O que você acha desse negócio? Tem, que tem uma indústria aí por trás disso, dos movimentos sociais, tal, né? Que nem na tarde da última quinta-feira, tarde e noite, teve uma manifestação na Haguebischof, no Jardim Iguatemi, São Mateus, Zona Leste da cidade de São Paulo. Aí a repórter da Rádio CBN tava lá entrevistando o pessoal, tinha gente lá que não sabia o que tava fazendo ali, né? E isso tem muito ainda. Principalmente quando é regimentado pra dar bastante número numa mobilização, né? E assim também. Tem um outro detalhe que muitos movimentos, né? De moradia, tal, esses negócios, eles não querem moradia, né? Eles querem ficar a vida inteira com essa mobilização pra que os líderes, né? Vão ganhando corpo aí, tendo mais ascensão política na sociedade. Agora, esse pessoal aqui, né? Que a gente acabou de mostrar, não precisa pôr não mais, Célia, tá bom? Esse pessoal aí, é assim, eu acho que eles mereceriam ali, principalmente nessa, o local aqui da fábrica Matarazzo, certo? Ó, se precisar pagar, chega pros caras e falam assim, ó, aqui tem duas questões. Ou vocês se cotizam pra pagar ali o mínimo possível, ou então vocês vão ser despejados. Tenho certeza que o pessoal ia pagar. Agora, sabe o que vai acontecer? Doutor Quirino, Ceará, Amanda e você que nos vê aí, vem aqui, doutor Quirino, com sua voz. Ó, sabe o que vai acontecer? Vão sair dali, o terreno vai continuar aquilo ali, vai continuar com um monte de gente lá, usando drogas, fumando crack, que tava já fazendo isso lá. Vê se agora chega alguém ali. Vê se alguém vai... Você tá vendo alguém aqui fumando crack? Não, você tá vendo o rapaz aqui subindo uma escadinha, né? Feita ali pra ir fazer a... Talvez a construção dele. Então, não é querer aqui ser o defensor dos fracos e oprimidos. Isso aí é um papo de jirico. Mas é assim, ó. É o bom senso. Vai tirar o pessoal dali, certo? Esse terreno ali vai voltar com o negócio lá de... Não, é contaminado, tá com BHC e tal e fica ali enfeiando a cidade. Ou então pega e fala assim, não, não é contaminado. Nós vamos tirar daqui, mas nós vamos fazer alguma coisa aqui nesse terreno, né? E ó, e assim, nem falo muito de São Caetano. São Caetano enfeia muito ali, mas São Caetano tem que manter aquele chaminé ali, que é a coisa mais linda ali na entrada da Guido Aliberto pra entrar por São Caetano. Agora, o lado de São Paulo lá, ó, né? O lado de São Paulo tem ali, do lado do Shopping Central Plaza, né? Tem tudo um terrenão ali, tá tudo abandonado. Os caras ficam fazendo um monte de tranqueiragem lá à noite. Você tem medo quando vai à noite sair do shopping ali, não é? Pra quê? Põe o pessoal lá, pô. Põe o pessoal lá, põe o pessoal pra morar. Ah, vai um monte de gente aí morando pela rua. Ah, só vai. Mas se dá moradia pros caras, daqui a pouco o Norte e Nordeste descem tudo pra cá. Pessoas mais desprovidas descem pra cá, tal. Até pode ser, mas você faz um cadastro ali capacitado, né? Só a pessoa que esteja aqui, que comprove que está aqui há um bom tempo, pô. Que tem um trampinho, que tem emprego, pode, né? O empreguinho aí, mais ou menos, pode fazer isso, né? Então, é isso aí. Eu sei que minha posição não agrada muito, né? Meu posicionamento não agrada muito. Mas é o que eu penso, viu? É o que eu penso, tá? Então, é isso. Será? Vamos fazer um intervalinho aí? Vamos fazer, doutor querido, um intervalinho? A gente volta já? Ah, daqui a pouco eu vou falar aí dos caras, da bandidagem. Cinco malacos lá em Santo André, hein? Sequestraram um empresário aí. E os cinco malacos se passaram por policiais federais, hein? Mas a polícia militar prendeu os caras. E também as capas dos principais jornais. E também tomar cuidado aí. A gente tem mais desmembramentos da quadrilha que roubava os caminhoneiros e os caminhões. Tá bom? Então, vem aqui, doutor querido. A gente vai fazer esse intervalinho esperando que você fique aí. E esperando que você dê a sua opinião sobre a fábrica Matarazzo aí. Ou sobre os terrenos que tem por aí, né? Cada terrenão, hein, meu? Dá uma vontade de cair pra dentro, não tá não? Hein, Sarah? Vamos nessa? Ah, vamos cair pra dentro de um terrenão. Vai lá o voto já, já. É, rapidez, hein? Valeu. Que que é, velhinho? Aí, gente. Dá uma olhadinha aqui na mercadoria. Celebridade, não é não? Não deve acreditar que eu nunca saí no destaque. Eu fui Miss lá de 2007 e 2008. Eu tenho luz. A natureza foi super generosa comigo e eu tô afim de dividir. Aqui, aqui é o Nacava do Destaque. Mereço ou não mereço um destaque? Não destaque? Não. O que interessa é destaque. O que interessa é destaque. Não tem mais? O que interessa é chastra? Isra. E em Jesus. O que interessa é um option de comentar. Café São Martim, sua nova opção em São Caetano. Rua Amazonas, 363, Loja 2, Centro. Deitado eternamente em berço esplêndido. Ao som do mar e à luz do céu profundo. Fulguras ao Brasil, florão da América. Iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida. Teus risonhos lindos campos têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida. Nossa vida em teu seio mais amores. Assine a petição pela lei do desmatamento zero. Eu assinei. E eu também assinei. Eu assinei. Abraça essa causa. Assine. Alimentar-se bem é viver com saúde. A Prefeitura de São Caetano sabe disso. E desenvolve um projeto de educação alimentar. Boas informações garantem uma melhor qualidade de vida. Projeto São Caetano Alimentação Saudável. Experimente o gostinho de viver bem. Secretaria Municipal de Educação. A USCIS está completando 46 anos com motivos de sobra para celebrar. O curso de Medicina já é realidade e novos cursos na área da saúde começam em 2015. A Universidade Municipal de São Caetano do Sul segue investindo em educação, pesquisa e extensão. Faça a USCIS e desenvolva o seu melhor. A Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Opa, estamos de volta aqui, sem limites, comigo, Marcos Savoy. Aqui pela TV São Caetano, nossa cidade é o canal, hein? Com toda a turma aqui dessa bagaça. Nesse momento aqui, no meio do seu dia, o programa é ao vivo e depois tem as reapresentações. A primeira delas começa às 5 horas da tarde, tá bom? Jóia? Valeu, então. Obrigado pela sua audiência. Com quem me avisa, meu? Ó, tô avisando agora, mano. Tô avisando agora pra você. Ó, lembra daqueles 34 malacos lá que foram presos? Que eram da quadrilha, daquela quadrilha que roubava os caminhoneiros e os caminhões para desmanche e tal? Então, ó, dando sequência à operação que prendeu 34 membros da maior quadrilha de assaltos de caminhões do Estado. Na última terça-feira, a Dizy de São Bernardo do Campo colocou fim a mais dois desmanches e prendeu mais quatro. Então, o total agora, né, Amanda, são 38, né, meu? 38 malacos da quadrilha, ó. Se for cavucar ainda, vem mais ainda malacada, né, meu amigo? Como, ó, bandida é pior que praga, né, meu? Bandida, ó, aqui, é isso, é a... O Ceará tá colocando aqui, ó, a foto de mais... Ó, meu, mas ninguém desconfia que isso aqui é um puta, um baita de um chiqueiro, meu, hein? Pelo amor de Deus, brother. Pô, tá louco, olha. Olha, hein, ô, 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 doutor Quirino, dá pra comprar uma peça num lugar desse aqui, meu? Ó, ó, se toca, né, meu? Ah, se toca, cara, olha. Que lixo do caramba isso aí, meu? Ô, falando nisso, tô pegando toda a tela agora, hein? Cês tão ficando esperto aí, hein? Né? E é só deixar o Ceará mexer ali, ele já quer começar a aprontar. Põe aí, margem normal lá, ó, cabeção. Aí. Aí, é, aí sim. Ó, ele tá falando, doutor Quirino. Ele já tá querendo, assim, ó, abrir as asinhas, hein? Tá fazendo 62 anos, o cara fica meio gaga, mesmo. Tá? Então, ó, prendeu 38 caras na quadrilha, brother. 38 caras, tá? Então, é isso aí. Ô, Ceará, fica esperto aí que nós vamos pôr as capas, hein? Aqui, um pouquinho, ô, doutor Quirino. Ô, mas eu tô fora aqui, hein? Acho que eu vou ficar mais pra cá, não é melhor? Ó, vou ficar assim hoje aqui, isso. Que nem, que nem o, que nem o Coisa, ô, como que é o, aquele do Jornal Nacional lá, como que é o nome dele? Ô, William Bonda. Aliás, William Bonner. Ô, boa noite. Ô, Isilda, ó, cê tem razão, Isilda. Eu, a Amanda, tá aqui anotando. Nós vamos convidar, sim, o vereador, coronel Edson Sardano, coronel da Polícia Militar, vereador de Santo André, pra vir aqui discutir, ah, as questões da, da prostituição na Avenida Industrial, né? Que tem mais traveco lá do que prostituta, na verdade, Ana. Nossa! É, nossa, ali, ó, ali vou te falar, meu. Ah, a noite ali, cê passar ali, é de arrepiar, hein, Amanda? Ah, que justo. A bagaça ali, hein? Ali é cruel, né? Cê passa lá sempre, doutor Quirino? Não sabia, não. Nossa! Cê passa lá sempre, na, 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 na Industrial? Ah, não, não, pensei. Não fui eu, não fui eu. O Ceará também não passa, não, não veio, não. Ó, então, e ela pede que a gente convoque aqui o vereador pra vir falar um pouquinho. Ô, Isilda, porque é assim, né, na época da eleição, né, os caras vão, nossa, vamos reurbanizar aquilo ali e tal. Faz 200 anos que eu escuto falar que vão dar um, dar um jeito na Avenida Industrial e ela continua a mesma coisa. Continua a mesma coisa, a travecaiada, a bandidagem, a prostituição, continua a mesma coisa ali, Ana. Então, a gente vai chamar, nós vamos convidá-lo. Se ele não aceitar, a gente conta aqui pra você, tá? Mas eu creio que ele vai aceitar porque o Sardano conhece o Savoy há muitos anos. Aliás, eu tinha cabelo quando eu entrevistava o Sardano e ele era tenente da Polícia Militar naquela época, hein? É isso aí. O Ricardo de Santo André diz o seguinte, a antiga fábrica de cera Atlantis em Santo André também estava contaminada e foi limpa. Olha, São Caetano tem condições de fazer essa limpeza. Ô, 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 Ricardo, a Matarazzo aqui é particular, só que a, segundo a CETESB aí, tem essa contaminação. Só que como eu não acredito na CETESB, entendeu? Eu não acredito, não, vocês podem dar risada quanto for, mas eu não acredito na CETESB. Eu não acredito que a CETESB, ela age com o braço político, entendeu? Ela age com o braço político. Contanto que a CETESB foi encher o saco de São Caetano do Sul, quando São Caetano estava inundado de lixo aqui, o prefeito Paulo Pinheiro resolveu tirar o lixo das ruas e colocar ali até que voltassem, voltassem o, o, da greve os garis, né? E aí a CETESB encheu o saco aí. Falar que não, estava errado, que isso, que aquilo. Então, eu não acredito na CETESB, tá? Doutor Quirino, vamos lá para a câmera 24. Isso. E aí, ô, senhora, põe na tela aqui os jornais de hoje aí. A gente sempre começa com o jornal ABC Repórter. Olha que bela montagem, hein, rapaz? Bacana, hein? Nossa, legal mesmo, hein? Daê avança em obras de esgoto na cidade de São Caetano do Sul, né? Falando em São Caetano do Sul, quero desejar boa recuperação na saúde aí do doutor Mário Chequim, né? Que está se recuperando, mas já está bonzão, né, ô Chequim? É isso aí. Então, é o estresse, viu, Chequim? É isso aí. Faça um Chequim lá que você fica bom. Ui, essa foi, hein? Essa foi do Carvalho, hein? Ah, mas ele já está bom. Ah, e mandar um abraço também. Ô, 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 vem aqui, doutor Quirino. Mandar um abraço aqui para o meu amigo Carlinhos Lira. Carlinhos, força aí, vai dar tudo certo. E parabéns pelo trabalho que você faz aí no seu jornal, principalmente com a sua coluna política aí. Carlinhos é um baita cara informado das coisas de São Caetano. Me espelho em você, hein, Carlinhos? É isso aí. Volta para cá. Petrobras eleva aí, ó. Aí, quanto faz? Quanto dia faz a eleição, hein? Quanto foi? A eleição foi dia 26, não foi? Foi dia 26. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Ah, não, que 33, ou será? Hoje é dia 7, então, foi dia 26. Não faz nem 10 dias ainda, a Dilmona já pegou e, ó. Votou na Dilma, tomou na gasolina. Essa aí, né? Então é isso aí, né? Ó, aumentou. Nos postos ainda não chegou, né? É 3% na distribuidora, certo? Muito provavelmente chega um pouco mais, mas a gente não vai nem ter como mensurar isso aí, sabe por quê? O preço da gasolina não é tabelado. Ana, cada posto cobra o que ele quer, né? Cada posto cobra o preço dele. Então vai de você abastecer naquele posto que tem confiança. Só, ô Amanda, cuidado com aquele posto lá, que é baratinho, porque às vezes você abastece lá e tem que mandar fazer o motor do carro, hein? Vamos lá, Ceará, para o próximo aí, que falta 3 minutos para nós ir embora, hein? Ô, Vitão, fica esperto aí, que falta 3 minutos e hoje é 4 horas lá, hein? É isso aí, tem que mandar o recado por aqui, cara. Não adianta, não adianta, viu, Ceará? É, olha, rapaz... Ô, ô, doutor querido, eles podiam renovar a nossa frotinha, né, cara? É, é? Não para nós ir assim, né, cara? Tanto aqui, nós sem nada, hein, Ceará? Viram, o Ceará vindo de jumentinho, né? Nós viram o Fusquinha lá do Savó e tal, pô, né? Venda de veículos, fica quieto aí, ô, molequinho. Venda de... Venda de veículos retomam o crescimento em outubro. Teve uma pequena retomada, né? Mas, ó, eu não sei não, viu? É que é assim, né, cara? Ainda diz que tem uma... Olha, rapaz, aqui é carro, hein, Ceará? Hã? Eu queria... Você queria qual, Ceará? Eu queria ser amarelinha, que tá bom pra mim. Qual que é o seu, Amanda? Seu vermelho, você gosta? Camionetinha? Não, né? Camionete, não. Um... Não, um sedanzinho, tá bom pra você, né? E esse aqui não dá, Amanda. Esse aqui anda muito. Se é meio pé de chumbo, não dá. Tem que ser um ponto zerinho pra você, ó. Doutor Quirino pode ser o quê, doutor Quirino? Pretinho, né? É. Pode ser, pode ser. Ceará? Ceará camionetinha, que o Ceará só anda ele e a noiva, né, Ceará? Então, ó, camionetinho tá bom, né? Ana, é... É, então, né? Hã? Quando vai pra um motel? Ó, mas quando vai pra um motel, você não precisa ficar no carro, pô. Ana, então é isso aí. Vamos lá, Ceará, pro próximo aí, pra gente encerrar o programa de hoje. Ah... Rapaz, esse aqui, hein? É? Esse aqui, rapaz, não faz mais campanha e tá já... Segundo mandato do cara, hein, ó. É? Olha a verdade, ó. Né? Ó, é um dos caras mais, assim, simpáticos, viu, Amanda? Pra se entrevistar. Um cara muito... Bem, bem educadíssimo, né? E agora? Ele vai ter que pilotar o partido dele aí, porque aqui, ó, a matéria diz que sempre há uma recomposição. Né? Haverá uma recomposição. Então, vamos ver se o Michel Temer consegue. Eu acho que consegue, porque esse aqui, ó, é das antigas raposas da política brasileira, né? Ana? Então, é isso aí, tá? É... Vamos lá, Ceará, pro próximo aí, pra gente encerrar. Petrobras aumentou a gasolina, lá também tava falando. Candidatos da região gastaram 30 milhões e 600 mil em campanha eleitoral. Gastaram bem, hein? É um chorão do caramba, mas gastaram bem, hein? Gastaram bem, né? É o Diário Regional. Vamos pro próximo aí, Ceará? Não precisa nem ampliar, não. Então, o Diário do Grande ABC, gasolina e diesel, isso aqui que é preocupante, né? O diesel, né? Que é dos caminhões que transportam o produto que a gente, né? Come aqui, né? E o pessoal vai, com certeza, repassar esse custo aqui pro preço do alimento, né, meu amigo? Então, se você tiver como, viu, Ceará? Guarda um pouquinho pro ano que vem. Não bebe tudo no final do ano, não. Tá bom? Então, é isso aí. E vamos finalizando com o Jornal Metro. Vai lá, volta. Volta isso. GCMs da região acabam com barreiras das divisas. Ó, aqui foi feito, tá sendo feito um trabalho, né? Que as GCMs, das GCMs estarem se conversando, né? Das GCMs estarem se conversando. Isso aqui é bom? É bom, é bom. Só que eu acho que é assim, ó. Elas precisam se conversar e também conversar com a polícia militar, com a polícia civil, é ou não é? Porque na hora que você tá ali ferrado com o cano na boca ali do malaco, você não quer saber se o cara é guarda de banco, se ele é guarda civil, é ou não é, Ceará? Se ele é polícia, se ele é papa, se ele é padre. Você quer sair daquele tormento. Então, isso aqui é positivo, tá no Jornal Metro de hoje. Ó, ô, Ceará, vem aqui pra nós cantar parabéns pra você. Pode deixar aí. Vem aqui. Vem aqui que eu... Eu vou cantar parabéns com a minha voz no seu ouvido. Cantarei parabéns no seu ouvido. Vem aqui, Ceará, pra eu mostrar você para o mundo. Aniversário do querido Ceará, só dizendo o seguinte, que o J. Juninho Ceará... Vai vendo o nome. Vai vendo, vai vendo. Então, o J. Juninho Ceará foi uma criação, assim, meio que do Savoy, né? O Ceará, ele sempre veio como Juninho, ele sempre veio como Juninho, mas aí o Ceará, o Savoy apelidou de... É, Ceará. E aí, ó, agora que a turma entrando aqui, aê! Vamos, ó, joga a bola, joga a bola aqui. Vamos lá pro Ceará. Ninguém me avisa, meu. Ceará, parabéns, viu, cara? Boa sorte. Aê, Cearázinho! Isso aqui é uma bagunça organizada. Parabéns, Ceará. Obrigado a todos aí pela audiência, pela paciência. Olha lá, deixa eu mostrar a você lá, ó. Aqui, o grilo, o grilo falante está aqui. É isso aí. Esse aqui é o filho da Letícia. Tchau, gente, valeu. Ô, Kátia, por que você não veio aqui? Você também é uma estrela, hein? Você é estrela. Tchau, gente, valeu. Dá pra encerrar aí o programa sem o Ceará? Então o Ceará fica aqui. Valeu, parabéns, Ceará. Olha lá, ó, nós estamos lá, vem aqui. Vem aqui pra você aparecer também, meu. Vem aqui. Olha o grilo falante aqui, meu. Você acabou de assistir Sem Limites. Oferecimento USKIS. Faça USKIS e desenvolva o seu melhor.